Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier e para quem já acompanha o nosso trabalho aqui no canal SS por Gaia, sabe? Que é um canal completamente diferente dos outros, porque aqui a gente tem o nosso momento Rikikura, toda terça-feira, nós temos uma mensagem, um vídeo, uma live especial nas quintas e no sábado também, um conteúdo que vai fazer toda a diferença na semana de vocês, na vida de vocês, nesse despertar dessa consciência espiritual, né? No despertar, na ascensão, na transição planetária. Então, gente, hoje eu venho aqui para falar desse momento muito especial que nós estamos vivenciando agora, em setembro. Setembro é um mês especial, é o mês de primavera, equinócio da primavera. É o mês dos anjos, dos arcanjos, dos arcanjos, dos arcanjos. Então, nada melhor do que a gente fazer a nossa nossa proteção, ativar as nossas habilidades e também começar um novo ciclo nas nossas vidas. Primavera é sempre tempo de florescer e esse momento pede o florescimento espiritual. Quer ver? Eu trouxe aqui uma mensagem para vocês que faz todo sentido nesse momento agora. E essa mensagem eu recebi através do meu e-mail da Rota Lunar, onde fala sobre essa nova lua. Para quem acompanha o Sincronário da Paz, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu vou falar aqui. Então, vamos lá. A mensagem diz o seguinte. Chegamos na terceira lua do anel da semente elétrica, a lua elétrica do viado, o terceiro ciclo de 28 dias que ancora a frequência do tom elétrico, o tom do serviço que ativa e vincula. No calendário gregoriano, o período desse ciclo é de 20 de setembro de 2021 a 17 de outubro de 2021. E o mantra é, ative o ritmo natural de seu serviço diário, tenha a consciência de quando está servindo a luz e ao coração único. A semente elétrica está na terceira posição da onda encantada do serviço planetário. Por isso, essa é a frequência que ativa o serviço desse ciclo de 28 dias, através do foco, florescimento e percepção. Te convidando a focar o seu florescimento espiritual, potencializando também a frequência desse ciclo solar. Uma vez que a semente elétrica é a frequência desse anel. Ou seja, durante essa lua também estaremos vivendo um fractal do ciclo solar. E esse é um ótimo momento para focar no florescimento da consciência essencial. E pensando nisso, gente, como a gente está conectada durante todo esse mês de setembro, com a energia dos anjos, esses dias eu olhei assim para a minha prateleira de livros e eu me recordei desse livro aqui, que me acompanha desde 1993. Olha só que bacana! E eu aprendi muito com esse livro da Mônica Bonfiglio, que se chama A Magia dos Anjos Cabalísticos. E como a gente está no mês dos anjos, como a gente está no mês de florescimento, nada melhor do que pegar uma dica especial desse livro aqui. E eu separei um dos ensinamentos que ela traz aqui, que é o Correio Angelical. Durante muitos anos eu fiz essa carta para o meu anjo e para o meu príncipe, que fez toda a diferença na minha vida. E fazia muitos anos que eu não me conectava exatamente com essa prática que eu vou compartilhar com vocês e eu também vou fazer. E ela diz o seguinte, escreva com letra de forma maiúscula. Então, a gente vai fazer uma carta para o nosso anjo, para o nosso arcanjo, né? Que rege, então, a nossa vida. E a gente vai endereçar essa carta dirigindo para o seu príncipe, para o seu anjo guardião. Então, a gente vai escrever dez pedidos. como se fosse um diário, tá? O que que a gente deseja, né? Quais são os seus planos, enfim. E não importa se tiver rasuras, tá gente? O importante é vocês fazerem através do coração. E nessa prática diz o seguinte, para que a gente, então, use o agradecimento, importante não usar alguns termos como evitar alguns termos como não, jamais, dívida, sonho e etc. Então, ela dá alguns exemplos aqui que diz que nós não devemos colocar assim, por exemplo, nos nossos dez pedidos, a gente não deve colocar um, eu gostaria de arrumar um emprego melhor. Dois, quero emagrecer. Três, quero encontrar um namorado. Quatro, quero melhorar minhas finanças. Cinco, quero fazer uma viagem dos meus sonhos. Esta forma é a forma errada de fazer essa carta. Então, o que que a gente vai fazer? O correto é a gente começar agradecendo. E como a gente já desenvolveu o sentimento de gratidão, a gente vai usar a primeira palavra gratidão. Então, vamos supor, eu vou listar dez desejos que eu tenho na minha vida. E eu vou usar a palavra gratidão inicialmente em cada frase. Então, por exemplo, gratidão pelo emprego bem remunerado. Olha a diferença desse pedido. Segundo, gratidão pelo peso ideal. Terceiro, gratidão pela minha alma gêmea que me compreende, respeita e etc. Gratidão pela abundância financeira e gratidão pela viagem maravilhosa. E especifique o local definido da sua viagem. Fazendo esta carta para o anjo e para o príncipe, que é dessa forma que é o correto, no finalzinho desta carta, lá no final, você vai colocar a seguinte frase. Bendito é o meu desejo porque ele é realizado para o bem de todos os envolvidos. Termine com a palavra amém. E por que terminar com a palavra bem? Porque amém é a palavra de verdade, é a palavra que sela e a palavra que ancora, então, todo o seu pedido para o universo. Fazendo isso, vocês vão colocar essa carta dentro do envelope e vai endereçar para o seu príncipe e para o seu anjo guardião. O príncipe, se eu não me engano, é o arcanjo que está acima da hierarquia do anjo. Então, você vai endereçar para eles, colocando no envelope, durante os sete dias, vocês vão colocar dentro da bíblia, no salmo que é referente à sua data de nascimento, ao seu salmo, ou no salmo 91, porque o salmo 91, ele é o salmo que ele abrange todos os anjos aí, todas as mensagens. Então, dá para fazer isso. Depois de sete dias, vocês vão pegar essa cartinha e vai queimar, vai transmutar e vai enviar o seu pedido para o universo. Fazendo isso, há uma outra coisa. Faz uma cópia dessa carta que vocês endereçaram lá para o seu anjo da guarda, faz uma cópia, tira uma foto, imprime e coloca essa carta dentro de um livro que você gosta, ou até mesmo dentro da bíblia mesmo, em alguma partezinha que você queira, ou até mesmo no salmo 91. Depois de um ano, você vai lá, abre a carta e vai sinalizar quantos desses pedidos aconteceram durante esse ano. Então, eu te convido para fazer isso de setembro a setembro. Em setembro do ano que vem, eu vou vir aqui, porque eu vou fazer essa carta também, eu vou vir aqui e eu vou conversar com vocês, vou lembrar desse vídeo que a gente fez hoje aqui no canal SS por Gaia e eu vou sinalizar quantos dos meus pedidos foram realizados nesse período. Combinado? Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou desse vídeo, dessa dica, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. É importante também que você curta, porque se você gostou, é importante receber o seu agradecimento de estar, então, assistindo o nosso conteúdo aqui no canal. E, por favor, se esse vídeo fazer diferença na sua vida, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você sente no seu coração, porque é dessa forma que a gente leva a nossa mensagem para o mundo, ok? E agora eu tenho um último recado, gente, antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero lembrar vocês que em novembro, no dia 5, 6 e 7 de novembro, a gente vai ter um encontro presencial aqui no Rio Grande do Sul. E se você quiser fazer parte desse encontro com a gente, entre em contato direto no meu WhatsApp, 519-821-1670, que eu vou dar todas as informações para vocês de como que você pode estar lá com a gente nesse momento especial, presencial, que vai ser um mergulho, uma imersão, uma jornada de 3 dias, com foco na expansão da consciência, com foco no autoconhecimento. É uma conexão única de contato com a alma, corpo e planeta. Lá a gente vai compartilhar técnicas, treinamentos, cursos, yoga, bate-papo, a gente vai ter momentos inesquecíveis. E vai ser realmente uma jornada transformadora. Vai ser um divisor de águas. Então, para aqueles que querem participar, ainda dá tempo. É só entrar em contato comigo e aí eu te passo todas as informações. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Gratidão por você apoiar o nosso trabalho aqui. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho